Novos veículos em Battlegrounds, EA tentando se redimir, Overwatch deixando quentinho e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Se vocês acham que uma coleção de cabeçudinhos de Cuphead era o suficiente, fique sabendo que não era. A Funko fez o anúncio em seu Twitter tendo novas figuras e até mesmo pelúcias dos personagens. É muita fofura. E pra quebrar a fofurista desses cabeçudinhos, o usuário do YouTube, HotDjDaman, transformou os protagonistas do game indie em um mini episódio de animação um bocado macabro. Já faz bem jus ao jogo, que é na verdade. O link pra esse vídeo você confere na descrição aqui do Central Point. Uncharted acabou de completar 10 aninhos e para comemorar, a Sony estará distribuindo itens gratuitos na PSN, como um novo tema e um avatar inédito. Mas fique esperto que esses itens só estarão disponíveis somente até as 14 horas de hoje. Tem também um pacote de skins para multiplayer de Uncharted 4 com skins clássicas, com pontos e relíquias de Uncharted 4, custando metade do valor até 19 de dezembro. Corra antes que acabe o tempo desses exclusivos. A Materia Collective está abrindo uma campanha do Kickstarter para trazer a trilha sonora queridinha de Castlevania, Symphony of the Night, para vinil. Seria para comemorar os 20 anos da franquia e produzir um produto bem especial para os fãs. O projeto precisa de 30 mil dólares para realmente funcionar, mas faltando 6 dias para ser finalizado, só há 293 apoiadores e um total de 13 mil dólares arrecadados. Será que sai do papel mesmo? Pela arrecadação, parece que não sai não. Entretanto, você pode te ajudar a fazer esse projeto ser uma realidade. Para quem gosta de Concept Arts e Good of War, pode ficar feliz que um novo livro foi anunciado. O volume é uma iniciativa feita da parceria da Dark Horse e da Santa Monica Studios. Ele terá 224 páginas e será recheado de desenhos conceituais, cenários, modelos e muita coisa que o jogo não mostra. O valor é de 80 dólares, mas ainda não há informações se chegará por essas bandas brasileiras. Já estamos sabendo de tal polêmica que rolou sobre Star Wars Battlefront 2. Mas desde o último Central Point, muita coisa rolou nessa maracutaia. Para começar, a Bellica abriu uma investigação focada nas caixas para saber se poderia ser classificado como um jogo de azar. Overwatch também entrou na rodada de investigação, viu? Mas enquanto a investigação estava acontecendo, a Disney se mostrou um tantinho preocupado com a reação dos fãs sobre o sistema. O que fez a EA dar aquela arregada e suspender as microtransações dentro do game. Ao menos por enquanto, né? A Lucasfilms até fez um comunicado apoiando a decisão da EA e ressaltando que fãs estão sempre em primeiro lugar. Então, meus caros, a EA desligou as compras internas do título após tanto bafafá que rolou desde o beta. É importante lembrar que há uma mudança temporária até que o estado do game seja reanalisado e modificado. O que significa que microtransações em breve estarão de voltas. Que a força esteja conosco para que essas mudanças justas sejam feitas. A CD Projekt Red fez um anúncio no Twitter desmentindo alguns rumores sobre Cyberpunk 2077 e garantiu que o game terá os mesmos moldes de The Witcher 3. Em comunicado, o estúdio afirma que Cyberpunk 2077 será um single player ou mais comercialmente significativo. Em tradução livre, o tweet diz Não se preocupe, quando pensar em Cyberpunk 2077, pense em algo semelhante ao The Witcher 3. Um RPG single player gigante, mundo aberto, com narrativa. Sem truques, você receberá pelo que pagou. Sem palhaçadas, um jogo honesto como o Wild Hunt. Deixaremos a ganância para os outros. Será que vocês sentiram a alfinetada aí? Battlegrounds está com a versão 1.0 disponível nos servidores de testes. E é claro que os fãs foram curiar o que tem por lá. Dentre muitas modificações, como os sons de carro, mira 8x. Foi encontrado também arquivos que podem incluir novos veículos como caminhonetes, vans ou mesmo jet skis. Obviamente foram encontradas algumas armas, como o ADP-28. Vale lembrar que por mais que estejam nos arquivos do jogo, não quer dizer que necessariamente serão adicionadas posteriormente. Mas a esperança é a última que morre, não é mesmo? Achou que ia passar o Central Point sem ficar chorando de vontade de algum produto legal, não é? Errou! A loja americana Jinx está produzindo uma lista de moletons inspirados nos personagens de Overwatch e agora mais três heróis foram incluídos no catálogo. Temos o modelo quentinho do Sugar Daddy Soldados 86, da Anjinha Mercy e do timão australiano Junkrat. Cada moletão custa 60 dólares ou cerca de 195 golpes, sem taxas, obviamente. Esses modelos têm previsão de chegada para 2018, mas sem uma data específica para o lançamento. Os modelos estarão disponíveis no link aqui na descrição desse vídeo. Que bom seria ficar quentinho envolto em um abraço do seu main hero, não é mesmo? Para quem estava perguntando sobre o Central Point, na semana passada tivemos problemas técnicos vulgo falta de internet para o vídeo ser upado. Lamentamos o ocorrido e na medida do possível faremos o nosso melhor para manter o Central Point sempre ativo, beleza meu povo? Para mais notícias do mundo dos games é só checar o Central Point, o paro todo dia ao meio dia. E para mais no mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!